Olá! Você me fez rir. São os bastidores do Calunga Responde. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Leão e estamos juntos mais uma vez num programa que a cada dia tem alcançado maior audiência, maior participação das pessoas, ou seja, um programa que caiu no agrado da maioria das pessoas. E eu, Marcos Leão e Calunga ficamos, e Israel também, minha voz do além, ficamos muito felizes por ter essa aceitação, esse abraço gostoso que vocês têm nos oferecido nesse tempo todo, né? Eu acho que nós já estamos aí quase com 20, quase 30 programas, se não me engano, mas é isso aí, tá bom? Bom, como é de praxe, eu vou contar uma história pra vocês. Eu estava pensando o que eu iria contar e eu me lembrei de uma história que eu vivi com a minha mãe. Minha mãe é uma figura, as pessoas que conhecem sabem que peça é a minha mãe. Então minha mãe, na época em que isso aconteceu, ela devia estar com uns 85, 87 anos. E minha mãe mora numa casa muito grande, no bairro Padre Ostaque, onde eu também moro, que é a casa onde ela foi morar depois de casada, onde todos nós nascemos, então são aquelas casas de cômodos enormes, né? E casa muito grande. Pois bem, aí eu verificando que minha mãe ficava às tardes, às vezes, meio ociosa, e ela tinha umas amigas que iam lá de vez em quando, vizinhas, né? Elas iam conversar, enfim, faziam um bolo, trocavam receitas, e aí um dia eu falei pra minha mãe assim, ô mãe, por que que a senhora não confecciona uns sapatinhos de lã? Ou seja, por que que a senhora não, junto com as amigas da senhora, a senhora monta um clube de senhoras pra fazer enxovalzinho, e quando estiver pronto, né, a senhora leva aí pra um trabalho social, pra igreja do bairro. Ela falou, ah, tá bom, nós vamos fazer isso sim. Traz o dinheiro pra mim, que eu vou providenciar essas coisas todas. E aí, eu levei o dinheiro pra ela, e fui cuidar da minha vida. Passado assim, sei lá, umas duas semanas, ela me liga e fala assim, meu filho, pode vir buscar os enxovalzinhos, os sapatinhos, os casaquinhos, estão todos prontos. E eu achei aquilo estranho, mas assim, minha mãe sempre, pelo menos que eu me lembre, ela sempre fez tricô e crochê, fazia blusas de frio pra gente, cachecol, aquela coisa toda. Fui lá buscar, eu falei, mãe, mas nossa, como estão lindas essas roupinhas, sapatinhos, né, mas eu tô achando tão engraçado, porque foi tão rápido. Ela virou pra mim e falou assim, olha, meu filho, eu fiz o seguinte, eu peguei o dinheiro que você me deu, fui numa loja especializada e comprei tudo pronto. Porque o que eu menos quero, na altura da minha vida, é ficar fazendo tricô e crochê, mesmo porque nós estamos num mundo moderno e essas coisas já estão todas prontas. Então tá aqui um enxovalzinho, se você não tiver pra onde levar, eu levo pra igreja aqui do bairro. E as minhas amigas também, as minhas senhoras que estavam aqui comigo, pediram dinheiro aos seus filhos, os filhos deram e elas tiveram a mesma atitude que eu tive. Fomos todas, numa tarde, fazer compras de enxovalzinho, sapatinho, casaquinho, pra compor o enxovalzinho de bebê. Eu não vou ficar aqui fazendo tricô e crochê, sendo que já tem tudo pronto e eu não tenho tempo pra isso mais, não. Eu falei, ah, tá bom, mãe, tá bom. Então minha atitude de criar uma rede de senhoras solidárias, né, ficou pela metade. Porque o que elas faziam, na verdade, eram conversar, né, fofocar, tomar, achar aquela coisa toda. E quando a gente pediu que elas fossem fazer alguma coisa nesse sentido, ela falou, não, nós vamos lá comprar tudo pronto. E levar tudo pronto pra igreja. Essa é minha mãe, Dona Célia. Depois eu conto outras aventuras pra ela, outras aventuras dela pra vocês, tá bom? Bom, então, eu vou me preparar aqui. E daqui a pouquinho a gente vai ter a presença do anfitrião, do protagonista do programa Calunga Responde, tá bom? Não saiam daí, fiquem aí, eu volto, eu volto, juntamente com o Calunga, daqui a pouquinho, tá? Graças a Deus, graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos nesse programa. Espero que nós tenhamos uma tarde, uma noite ou um tempo, né? Porque vocês certamente vão ouvir esse programa, assistir esse programa em horários distintos. Então, o tempo, manhã, tarde e noite, dentro dessas características, é o que menos importa, não é mesmo? Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. O Ricalunga, que é Israel, Voz do Além. Vamos dar início ao programa com a pergunta da Suelen, de Belo Horizonte. O tema da pergunta é a depressão. Ela diz, alguns estudos relatam que, de acordo com a cultura, a manifestação da depressão ocorre de formas diferentes. E, na cultura brasileira, teríamos um misto de depressão e ansiedade. Você poderia falar sobre essa característica do povo brasileiro? Graças a Deus, né? Antes de nós nos atermos às questões de etnias e nacionalidade, nós poderíamos ampliar um pouquinho mais esse assunto, colocando características do ponto de vista espiritual. Nós todos somos espíritos. Isso não é novidade para ninguém. E somos espíritos, como eu já disse em alguns outros momentos, num processo de descoberta, crescimento e melhoria de todas as circunstâncias que nos fazem seres imortais. Cada etapa reencarnatória obedece a um propósito no qual o espírito tem como dever entender os desafios diversos que vêm em sua direção, de forma que esses desafios possam ser entendidos, como uma ferramenta, um recurso para o despertamento desses valores que estão adormecidos lá no íntimo da sua essência. Pois bem, enquanto se está na dimensão extrafísica, esse entendimento, ele é um tanto quanto mais expressivo, porque o indivíduo, o ser pensante, ainda não está amortecido, diminuído em suas capacidades, por toda a conformação física, órgãos, tecidos e sistemas. Dessa forma, no instante em que ele vislumbra as possibilidades futuras que irão lhe visitar quando estiver encarnado, a sua disposição é uma disposição diferente, é uma disposição tanto quanto mais otimista e imbuída de um desejo firme e sincero de que ele irá fazer as coisas acontecerem com esse propósito, com esse objetivo. Ao renascer num mundo de expiação e provas, como é o planeta Terra, nós também deveremos considerar todas as questões que envolvem esse renascimento. Nós vamos retirar dos elementos cósmicos as substâncias que irão compor a nossa estrutura perespiritual, a nossa estrutura rarefeita ou a nossa estrutura extrafísica. Vamos retirar ali os recursos que nos darão essa condição e vamos atrair também do próprio planeta os elementos que irão se misturar a essa estrutura extrafísica e também sedimentar os átomos e moléculas do nosso organismo físico. Esses elementos vão guardar relação principalmente com as nossas aquisições e também com as questões com as quais nós vamos lidar no dia a dia, que já vem impressa ou pré-escrita, por assim dizer, nessa estrutura que vai impressionar a matéria e formatar o ser humano na dimensão física. Pronto. Então, o planeta é um planeta de resoluções, é um planeta de modificações, é um planeta de desafios constantes. Toda a nossa organização psíquica, emocional, vai guardar essa característica, esse viés, para que a gente entre em ressonância com as próprias frequências que compõem esse planeta. Teremos características incomuns, apesar de sermos diferentes e históricos totalmente diversificados, mas teremos características comuns. Quais são elas? Somos espíritos num processo de construção, temos compromissos a ressarcir principalmente conosco e, por consequência, a coletividade, a começar pela primeira coletividade que nós encontramos, que são os nossos familiares. Iremos defrontar com as próprias modificações do planeta, que também irá incidir sobre nós, com um ângulo a mais de desafio para fazer florescer ou vir à tona as nossas características de seres imortais. Essas são, esses são os pontos comuns, né? Pronto, ótimo. Vamos nascer, então, no Brasil, no continente brasileiro. Nós vamos compor uma raça de seres encarnados, miscigenados, né? Organicamente, com uma enormidade de parcelas de outras etnias, que guardam características interessantíssimas e que, quando entram nesse processo de contato e mutação, estabelecem, então, uma maneira diferenciada das outras nações, assim como as outras nações também são diferenciadas no que diz respeito à nação brasileira. O contexto do nosso povo é um povo multi, é um povo onde a versatilidade, o processo de adaptação, a maneira um tanto quanto mais colorida, um tanto quanto mais aromatizada, permeia o caminhar de quem quer que seja. E nesse processo de uma atmosfera física e extrafísica de diversidade, essa modificação fluídica incide sobre nós de uma forma com que nós vamos deter determinadas características diferenciadas e, ao mesmo tempo, também teremos reações adversas de características que fazem parte do, sob o ponto de vista mundial. A depressão vai ser uma delas. As questões desse estado, dessa epidemia, que faz parte de toda a sociedade terrena, vai ter alguns pontos que trarão esse raciocínio e que deram origem a essa pergunta. Sim, o processo depressivo do brasileiro guarda uma relação muito íntima com os aspectos da ansiedade, porque o brasileiro em si, essa é uma característica mundial, mas no nosso país, eu falo nosso país porque eu vivo na parte etérica do continente brasileiro, e eu sou brasileiro também, não é isso? Então, eu posso dizer o nosso país, mesmo que eu viva na dimensão extrafísica. O nosso país carrega essa aura de transformação, de modificação, porque a ele já é destinado uma etapa, ou uma etapa, melhor dizendo, uma tendência a se tornar um farol de estímulos à busca de outras possibilidades de existir. Isso já vem intrínseco em todo o ser que renasce no Brasil. A gente poderia dizer, como o Marcos algumas vezes diz, já vem de fábrica esses aspectos. E, diante aos processos de desafios que chegam a cada um de nós, e a dificuldade de fazer uma leitura bem equacionada desses desafios, entendemos os mesmos como algo que possa cercear ou tirar de nós esse destino. Eu estou falando isso do ponto de vista geral, para que a gente possa depois redimensionar isso no aspecto individual. Então, como nação, mesmo que inconsciente, nós já sabemos que nascemos num planeta que tem uma destinação a se tornar um ponto de referência sobre vários ângulos, sobre várias atitudes, sobre várias posturas. Já é uma coisa que trazemos inata em nós. É uma informação a mais que é colocada dentro da nossa intimidade. E, diante dessas circunstâncias, que para a maioria de vocês, e aí eu vou dizer vocês, porque para nós a visão já é diferenciada, parece ser algo que vai comprometer, deter, retirar essa possibilidade, nasce instintivamente um processo de diminuição de frequência. Para nós, a depressão é isso? É uma diminuição de frequência, porque existe todo um processo ligado a sinapses e aos elementos que essa estrutura cerebral constrói, não é? E não vamos entrar no mérito dessas questões neurocerebrais, mas existe todo um contexto que faz com que a gente, com que vocês se retraiam, né? Numa expectativa de que algo de ruim ou prejudicial pode vir a bater a coletividade nacional e fazer com que, então, se desvie desse destino. Isso inibe o nosso fator energético, o fator energético de vocês, e compromete a vontade, diminui a perspectiva de viver a esperança, a alegria e o otimismo se apagam. E se implementam aí, ou se implantam aí, as questões menos felizes da vida. Mas, em contrapartida, a certeza de que as coisas estão por vir e serão comprometidas, gera esse estado de aceleração da emoção, que a ansiedade nada mais é do que isso, não é? São as nossas emoções no estado alterado, vivendo uma circunstância energética, psíquica, fora do compasso. E aí nós temos, então, duas forças antagônicas, né? O processo de diminuição das nossas perspectivas esperançosas com relação a nós mesmos, e aí eu entro no universo do indivíduo, de nós mesmos, da nossa capacidade de realizar, da nossa capacidade de estar enfrentando as vicissitudes da vida, que são os desafios, e a ansiedade, a vontade acelerada, de maneira com que esse contraponto crie choques de comportamentos emocionais, neurais, inclusive, que dificultam aos terapeutas, de uma maneira quase que geral, a achar um processo de condução mais apropriada nos aspectos terapêuticos do indivíduo. Quando se depara com esse tipo de situação, é muito importante que o terapeuta, o médico, seja quem for, na área da saúde, psíquica e emocional, que esteja lidando com esse caso e consiga identificar, é que ele trabalhe, então, em duas frentes. Primeiro, é criando no indivíduo uma possibilidade que ele tome ciência daquilo que ele vivencia, sob o ponto de vista de indivíduo, e nas possibilidades que ele tem de fazer com que as coisas aconteçam, mesmo detendo em si, temporariamente, ou de uma maneira crônica, essa diminuição da vontade, de forma que ele possa equacionar essa velocidade alterada das emoções e dos sentimentos, e, ao mesmo tempo, utilizar dessa ansiedade, dessa vontade alterada de emoções e sentimentos, de forma que ela possa ser um elemento impulsionador dos sentimentos e emoções que no processo de depressão se tornam escassos, diminutivos, tímidos, né? É como se nós usássemos, reequilibrássemos esse aspecto da ansiedade, dessemos a ela um patamar terapêutico, saudável, isso vai levar em consideração o percentual histórico de cada indivíduo, daí o terapeuta ter essa sensibilidade e o interesse sincero de promover uma ação restauradora que tenha continuidade e não se atenha apenas a ministrar medicamentos, substâncias químicas que controlem artificialmente esse processo, mas que ele tem, então, esse interesse genuíno de entender esse estado acelerado de emoções e sentimentos, na medida do possível equacioná-lo, modelar e fazer com que ele se torne uma ferramenta de impulsão aos elementos que estão diminuídos, adormecidos no sistema neural, emocional daquele ser em estado depressivo. Esse estado de depressão e ansiedade é semelhante de você estar num carro acelerando, puxando o freio. Você acelera e puxa o freio, acelera e puxa o freio. Então, vai haver um desgaste, vai haver um comprometimento de toda a estrutura orgânica, psíquica e emocional nesses aspectos tridimensionais do ser e automaticamente vão aparecer outros sintomas de mais difícil diagnóstico e, por consequência, de tratamento. isso desconsiderando os aspectos energéticos, os aspectos espirituais, os processos de absorção de conteúdos infelizes, não vão entrar nesses méritos por enquanto. Então, dentro dessas características do brasileiro em si, o terapeuta com essa visão, com essa destreza e com essa sincera vontade de ajudar realmente o seu paciente, um dos caminhos que ele detém é esse, é descobrir esse estado alterado, eu estou fazendo uma metáfora, né, de emoções e sentimentos que geram essa pressa de algo que não se consegue entender, mas que faz par, começa a fazer parte do indivíduo criando esse estado de ansiedade, modelá-lo, fazer com que ele tenha uma copleição mais harmoniosa o tanto quanto possível e usá-lo como uma válvula, como uma alavanca propulsora para reacender os estímulos que advêm da esperança, do otimismo, da perseverança, da alegria, de todas essas emanações neurais e emocionais que estão adormecidas e diminuídas nas pessoas que sofrem da doença do século que é a depressão. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.